Fala aí, editores! Fala a todo mundo que está me assistindo! Finalmente, os resultados finais do Nextin 2017, o nosso concurso nacional de anime music video. E vamos lá, vamos comentar sobre esse resultado final, mas primeiro eu quero também falar aqui sobre as posições finais das categorias, tanto na parte técnica quanto na parte de nomeação lá, de ação, essas coisas. Então, bora lá! Vamos começar com a parte técnica. Eu queria muito comentar o primeiro, o segundo, o terceiro colocado que foi definido e depois a gente vai comentar sobre a colocação final, o resultado final das posições, antes de mais nada. Bom, vamos começar com melhor edição. Em terceiro lugar, a gente tem Revolution, ganhando a terceira posição em melhor edição. Por que Revolution? Revolution é um dos melhores projetos com edição aqui no concurso, junto com Dualidade, O Imperador, The White Rumor, The Red Love e Let's Fucking Run. Porém, o que acontece? Dentre os outros, ele é o que mais tem estabilidade, assim, para conseguir chegar em terceiro. Ele é o que menos tem falhas perante os outros que foram eliminados. Eu não vou falar que isso não perde a graça do suspense. O Revolution, ele tem um bom trabalho com as cenas, ele tem uma música interligada com o conceito do anime. Ele é um projeto de pós-conceito e é um projeto bem feito perante a música e as transições, seleção de cenas, o sincronismo ali tá bom, não tá ruim. Então, temos ali um equilíbrio que os outros dois que saíram não tiveram, entendeu? Porque falharam na técnica e edição é o que mais pede em questão de técnica, em questão de sincronismo, escolha das cenas, a organização ali, o que vai ser aqui, o que vai ser ali. Então, o Revolution, ele tem o que mais tem perante os outros dois que saíram para entrar aqui. Em segundo lugar, a gente tem o Let's Fucking Run. Let's Fucking Run é um dos maiores projetos aqui do concurso, tanto é que ele chegou em segundo lugar. Ele é o que possui uma das maiores edições e possui, cara, o que a gente chama de harmonia. O Let's Fucking Run possui uma ótima sincronia musical, também possui uma ótima conexão com a letra musical. E o que mais se destaca no Let's Fucking Run são os efeitos sonoros adicionados. A gente tem vários efeitos de texto sendo adicionados, efeitos que entram em harmonia, deixam o projeto com uma harmonia maior do que ele já tem, porque a música tá interligada, a gente tem um perfil do personagem trabalhado ali em cima, e a gente tem também uma climatização bem feita quando a música muda do clima de ação para um clima mais tenso, mais lento. E naquela parte, a gente tem lembranças do passado do personagem, tem um easter egg ali, que é o Kill Bill, né? Tanto é que o pôster dele dá-se referência a Kill Bill com aquela faixa amarela, os dois ali. Então, tudo isso foi bem planejado, a gente tem um clima ali no meio do projeto, um pouquinho mais lento, um pouquinho mais, vamos lembrar o passado, vamos deixar um pouquinho de ação de lado, tem a gaveta cheirando a flor. Então, isso dentro, entra em harmonia, tem um bom sincronismo. Let's Fucking Run tem uma ótima sincronia, tem um bom padrão de sincronismo também, e ele é um dos maiores, tá? Ali, com concorrência com o primeiro. Em primeiro lugar, a gente tem The Boy Who Murdered Love. The Boy Who Murdered Love por quê, Thales? Bom, Let's Fucking Run foi um ótimo candidato, tanto é que eu fiquei pensando em qual colocar ali em primeiro, daí eu comecei a analisar melhor os dois projetos, e vi que o The Boy Who Murdered Love tem uma coisa que o The Last Fucking Run não tem, que se chama fechamento. The Boy Who Murdered Love é um projeto muito mais fechado, muito mais completo que Let's Fucking Run. Não é só pelo tempo de duração do projeto, mas sim pelo fato de você assistir e você sentir que viu um filme, entendeu? Quase um filme. Por exemplo, into the laboring, a gente assiste e a gente termina de assistir, tipo, caraca, velho, quanta coisa! Olha isso, olha o tanto de coisa que ele colocou! Então, isso é um grande diferencial, a gente tem muito mais trabalho em quesito de seleção de cena, em quesito de sincronismo, em quesito de organização no The Boy Who Murdered Love do que em Let's Fucking Run, entendeu? E a gente tem uma coisa que entra em destaque no The Boy Who Murdered Love, que ele fez uma alteração da história que requeriu que ele fizesse muita pesquisa de cena, muita seleção ali, com muita cautela, pra conseguir passar o que ele queria passar, entendeu? A gente tem uma jogada de cenas ali, de Mirai Nikki, de... Esqueci o nome do outro anime que ele usa da Lua, que a garota pega a luz. Ele deu um zoom ali pra tirar o rosto da garota. Então, quem não assistiu Mirai Nikki, quem não assistiu o outro anime que o de novo agora acabei esquecendo, não vai perceber nunca! Só a gente que edita a MV, vê a MV direto, vê a anime direto assim, vai conseguir perceber, porque a gente tá com o olhar ali técnico, principalmente o jurado, que sou eu que vi ali na primeira parte que passou, caraca, essa cena é de algum lugar! Caraca, Mirai Nikki! Apareceu nos créditos, tô indo ali, não sei o quê! Aí você se lembra, mas na hora assim, você não consegue perceber com facilidade, entendeu? Foi uma ótima jogada. Aquela escolha das cenas pra complementar também é um ponto positivo, tanto é que ele se destaca ali em múltiplas fontes usadas também. A gente tem a correção de cor, que foi bem planejada, preto e branco pra ali, ele usou, modificou a história do anime. Então, isso daqui é muito bem feito, tanto é que deu mais trabalho. É exatamente essa palavra, deu mais trabalho, requeriu uma técnica maior, só, tem um padrão de sincronismo impecável, é o que, o projeto que mais tem padrão de sincronismo é o Day Boyhood, Moderate Love. Então, a gente tem ele em primeiro lugar. Agora, o Revolution, não, o Imperador e o Dualidade, eles não entraram justamente porque o Revolution era a desculpa, ele que teve mais técnica ali. O Dualidade peca miseravelmente em algumas transições, em algum sincronismo, mas ele tem uma harmonia, ele tem uma boa seleção musical, uma boa seleção de cenas, um bom planejamento, mas a técnica ali peca. O Imperador é a mesma coisa. Ele tem uma ótima seleção de cena, só que ele tem um péssimo corte musical. Você percebe, pará, acabou com a harmonia ali, quando ele cortou a música, dá uma facada, entendeu? É algo bem forçado, não parece ser natural. Então, a gente tem esse pecado aí no Imperador, por mais que ele tenha uma boa seleção de cenas aqui e ali, umas transsõezinhas boas, que entram em caixa, uma boa correção de cor, mas não entra por causa desses grandes pecados. Revolution é o que menos peca, por isso que ele chega em terceiro lugar, e junto com o... Let's Fuck and Run, o The Boy Who... Bom, melhores efeitos especiais. Aqui é um grande caso, muito difícil de colocar, mas em terceiro colocado, dentro de cinco, a gente tem Airplanes. Talvez, por que Airplanes ganha terceiro colocado? Ele tem muitos efeitos, ele tem uma montagem grande e tudo mais. Esse é o problema, Airplanes é um projeto que tem uma grande originalidade, mas tem uma falha técnica. Ele, infelizmente, teve grandes problemas visuais, máscaras, composição, de movimento, animação, estavam a um nível um pouco abaixo do normal, e esse é o grande pecado dele. Então, não tem como ele chegar em uma alta colocação, melhor os efeitos visuais. Esse é o grande problema, a composição dele não está perfeita, a correção de cor, são várias falhas ali, que deixam o visual bizarro. Então, isso nem tudo influenciou nele chegar em terceiro. Em segundo lugar, nós temos Distopia. Distopia é um ótimo projeto, tem uma ótima correção de cor. Então, eu tive que colocar ele ali, ele tem uma identidade visual verde, que relembra Matrix, ele tem algumas falhas ali, porque ele coloca algumas cores nada a ver, às vezes, com Shine e tudo mais, mas o visual dele é bom, não é ruim, e ele conseguiu chegar em segundo lugar, porque ele realmente foi melhor que os outros dois candidatos que ficaram fora do top 3. Entendeu? Em primeiro lugar, a gente tem o Let's Fucking Run, esse aqui não tem como duvidar, ele tem os melhores efeitos visuais, ele tem a melhor correção de cor, ele soube trabalhar ali com os textos, com as animações, é bem fluido, o vídeo é bem limpo, não é nada exagerado, ele soube planejar o visual do projeto, diferente de Airplanes, será que você me entende? Então, ele ganha isso por causa disso, o vídeo está limpo, efeitos muito bem aplicados, sem sujar nada, sem ficar com falhas, é na parte técnica, entendeu? Distopia tem, só que ele é um pouco poluído, por isso que ele fica em segundo, entendeu? Sem volta, e o The Boy Who Mordred Love, eram ótimos concorrentes, principalmente, o The Boy Who Mordred Love, que teve um ótimo trabalho de correção de cor, teve uma ótima definição ali, nos efeitos de destacar só sangue, deixar preto ali, foi bem aplicado, foi bem limpo, porém, esse daí entra mais na parte de edição, né? Ah, ele definiu preto para aquilo, vermelho para aquilo, não sei o que, não sei o que, é mais parte conceitual de edição, do que no visual. Teve algumas falhas de sangue, que fez ele decair, The Boy Who Mordred Love, ficava de fora, de melhor visual, e também, o fato de algumas transições, do The Boy Who Mordred Love, não estarem tão fluídas, quanto no decorrer do vídeo, tudo tem isso, entendeu? E o Sem Volta, o Sem Volta, ele tem um bom visual, principalmente nos créditos, porém, ele falha em algumas cenas, na máscara, principalmente lá da cena vermelha, ele falha na parte da transição, da tinta batida na tela, que some do nada, então, são essas falhas, que vão colocando ele fora, da parte, do top 3, do defeito visual, por causa da parte técnica, entendeu? E sem falar que o Sem Volta, ele tem um visual bem simples, não é um visual super planejado, não tem essa tanta criatividade, entendeu? Por mais que o Airplanes fale bastante, o Airplanes, ele trabalha bem o visual, criando um novo cenário, uma nova composição, então, a gente tem um visual diferente, entende? A gente tem um visual bem planejado, porém, tem essas falhas técnicas, foi o que reabaixou o Airplanes, e o Também Sem Volta, que ficou de fora. Tudo isso daí, são escolhas. Bom, vamos lá, vídeo mais original, yes! Vídeo mais original, a gente tem praticamente o top 3, The Boy Who Mothered I Love, Let's Fuck You And Second, e primeiro o Airplanes. Por que The Boy Who Mothered I Love, é o terceiro mais original? Sendo que a gente tem Sem Volta aí. Olha, o The Boy Who Mothered I Love, passa uma interpretação, totalmente diferente da história. Vamos começar, que a garota não se mata no anime, eu comecei a analisar isso, ela não se mata no anime, ela não tem, ela não é traída do jeito que ela não me vê, entendeu? Por exemplo, no anime a gente tem aquela garota, que trai ela principal, que começou, como uma ajudante, que ajuda o garoto a ficar com a garota lá, de cabelo grande, tem peitão, pronto, esqueci o nome dela, não lembro, não assistiu o anime, só vi um resumão da história, e é isso, pra analisar isso daqui. E a gente tem uma interpretação da seguinte maneira, a garota namora com o cara, e ele começa a trair ela, e foda-se ela. E é exatamente isso que acontece na história do AMV. E no final, a peitona de cabelo grande, mata o teu namorado, e mata a principal garota com quem ele estava traindo ela. E se mata. Fim da história. No anime, é diferente, no anime, a garota, a Sekai, a que estava traindo a de cabelo grande, fica grávida dele, aí ele se rejeita, e volta pra garota de cabelo grande, peitão, eu acho que é a caçura, não lembro agora o nome dela. A garota que é atraída do AMV. Daí, quem mata o garoto, é a que ficou grávida, a Sekai. Daí, a outra descobre, e se mata a outra lá. Então, é bem novela, esse anime. Então, a gente tem uma interpretação diferente, se você quiser ver depois, a gente tem uma modificação na história, eu vejo a história do The Boy Who, But That Love, muito melhor do que do anime, porque ele simplifica a história, não precisa colocar essa putaria de gravidez, é muito mais focado na personagem, o projeto, é muito mais focado na personagem, no fato dela ter um problema mental sério, de não conseguir desgrudar dele, entendeu? Esse AMV não mostra o lado mais chato dela, de ficar se afastando dele, a gente tem uma garota mais, pura, suave, que simplesmente é traída, a rodo, e ela não larga ele, porque ele a ama. E é isso. Agora, no anime, é muito mais diferente, complexo, e eu prefiro a história do AMV. É por isso que ele chega em terceiro aqui, porque ele teve uma modificação drástica na história, ele soube passar a história do anime, de uma forma diferente, sem fazer a gente ficar duvidando do que está acontecendo, foi tudo certinho e fechado. E agora, o Sem Volta, o Sem Volta e... É, só o Sem Volta mesmo, que ficou de fora, mais original, ele não entra justamente pelo motivo dele ter uma história bem falha, entendeu? Ele não é tão original, ele é praticamente um cara que mata robô, porque um robô matou a esposa dele. Acabou, entendeu? Ele faz um crossover ali, só que o crossover, ele não serve de nada, se ele não passar algo muito mais original. a garota só serviu para ser aquela que foi morta, para dar o gatilho da vingança dele. Essa é a história. Então, a história dela é muito, muito vazia para conseguir deixar algo mais criativo, original. o visual é a única coisa ali que a gente tem algo mais criativo, que é os papéis, colocou ali o robô do Punch Man, o texto passando, isso daí tudo é avaliado, né? Não é só a história, o visual também é a forma que ela editou, a música escolhida, tudo isso aí faz parte da originalidade para ser avaliado. Isso é uma outra coisa que eu também queria falar da música, né? A música que o The Boy escolheu, é muito bem feita, a música que o Guren escolheu o The Boy. O Guren escolheu uma música que deu um ar, um clima original para o DCMV, que fez ele chegar em terceiro, entendeu? Let's Funk Everyone. Em segundo, o cara não tem como falar muito, porque o projeto é muito criativo. Ele tem uma música criativa, ele tem um perfil do personagem criativo ali, uma interpretação diferente do personagem também, os efeitos, a comédia imposta, Fuck My Life, o personagem é muito bem trabalhado, tem uma interpretação ali, muito show de bola. Então, tudo isso influencia, tem até aquele cara lá, que tem a pistola apontada para ele, por ter apostado errado, ele perdeu a corrida lá, e disse que ia me ferrar. Então, toda essa comédia criativa, deixou ele em segundo colocado. Essa parte da edição também, é a parte mais técnica, que é uma forma diferente de editar. Então, tudo isso, influenciou na produção. Airplanes. Airplanes, sem dúvida, ia chegar em primeiro, em um vídeo mais original, porque ele é um projeto, que você bate o olho, e você fica, caraca, que genial que ele fez. Quando um projeto faz isso, é muito fácil ele chegar em primeiro. A gente tem um conceito, muito bem feito, através dos aviõezinhos, né? Você pode desejar, desejar alguma coisa, fazer um pedido, e talvez ele se realiza, e você pega e joga, aqueles aviõezinhos como se fossem, estrelas cadentes, cara. Nossa, aquilo ali é muito, foi muito genial, ele bolasse a ideia, dos animes, vários animes, que as pessoas jogam um aviãozinho, aquele anime lá, do 5 centímetros por segundo, aquela cena lá, é, nossa cara, aquela cena é totalmente, o conceito do, 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 do projeto dele, né? A, aquela garota queria, era o futuro, junto com, com o garoto que está rodando dela. Comparar isso, uma similaridade com, estrelas cadentes passando, caraca, muito legal, aquela cena final, com os aviõezinhos passando, can we pretend there are planes in the night sky, like shooting stars, né? Podemos, é, imaginar esses aviões, numa, numa, no céu de noite, como, estrelas cadentes, né? Isso é bem legal, essa frase da, da música, se encaixar perfeitamente com a ideia, ali, com o conceito passado do projeto. Então, é um sonho, né? Que a pessoa quer ter, aí, mostra todas as pessoas que queriam esses sonhos, e esses desejos, voando, chegou até a virar, notícia de jornal, muito bem planejado. Tem parabéns aí, airplanes. Melhor, uso de múltiplas fontes. Aí, nós temos três candidatos aí, muito bem também. É, múltiplas fontes também tiveram quatro finalistas, não foram cinco. E, em terceiro lugar, nós temos o The Boy Who Murdered Love. A gente, eu coloco assim, que, a partir de, de mais de dois, pros, é, animes usados, já dá pra concorrer melhor ao uso de múltiplas fontes. The Boy Who Murdered Love, usou três, e, ele usou de uma forma muito, muito bem feita. O que conta não é a quantidade, é aqui. E sim, a forma que ele usou, como foi útil, essas fontes que ele usou. o quão importante foi os animes, o quão diferencial fez no projeto. E The Boy tem isso. Aquela cena da lua, em que elementa muita coisa, na interpretação do telespectador. O espectador tá olhando, e vê, que, ela colocando a mão da lua, pela segunda vez, e dessa vez, ela tendo, uma metade dela, vermelha, cheio de segura, e uma metade pura, a gente tem essa interpretação, de que ela tá se corrompendo por dentro. E essa é a ideia do projeto, né? Os monstros que são despertados, podem ser despertados de diversas formas. O projeto tem uma própria interpretação, e ele usou isso pra reforçar, essa interpretação. A imagem da lua, lá, de Mirai Nikki, e do Akamehaki, eu lembrei o nome do anime. Onde ela puxa, aquela luz branca. Ele poderia ter colocado vermelho também, mudado aquela cor amarela, pra vermelho, ia ficar muito melhor, ia se encaixar muito mais, no conceito, né? Tanto é que ela tava perdendo, a sanidade dela. E, é por isso que ele chega aqui, em terceiro. Segundo lugar, a gente tem Distopia. Distopia é um projeto, que com certeza, ia estar concorrendo aqui. Ele trabalha com vários animes, que trabalham a Distopia, que é o Evangelion, que é aquele anime lá, esqueci o nome, eu sempre lembro do nome, o cara que explode o braço. Que tem o, o, a Shell alguma coisa. Shell, eu esqueci o nome do anime agora também. São todos animes, que trabalham a Distopia, ele pegou, selecionou esses animes, que trabalham em cima do tema dele. Então, obviamente, Distopia chegaria em segundo lugar, em melhor uso de múltiplas fontes. Em primeiro, obviamente, a gente tem Airplanes, não tem muito o que falar, só o fato ali, do 5 centímetros por segundo, que eu citei, em vídeo mais original, já deixa tudo claro. Ele trabalhou com várias cenas, vários animes, que retratam, estrelas cadentes, como, Charlotte, é, o outro lá, o, o, o Your Name, também, é, Kimi no Nawa, né, também em japonês, pra vocês não se confundirem. Então, tudo isso daí foi muito bem planejado, são animes que tem cenas de estrelas cadentes, papel, aviões de papel voando, pra lá e pra cá, teve ali, vários personagens, que se encaixaram no, no contexto, então, foi um ótimo, um ótimo uso, tá? Em primeiro lugar aí, chega Airplanes. Melhor introdução, a gente tem, com certeza, que colocar, o The Boy Who Murdered Love. O The Boy Who Murdered Love, é um projeto que possui, uma falha grave, e uma, um ponto positivo, na sua introdução. O positivo, é que ele possui um gatilho, pro cara, se interessar, pelo vídeo. Então, ele possui, é, praticamente o conceito ali, do projeto, a ideia que ele quer passar, a interpretação dele, e você fica, caraca, como assim, eu vou lhe contar uma história, o que ele quer dizer com isso? Aí você, não se interessa, entende? Agora, a falha, é que quando você vai assistir de novo, você já sabe o que está escrito, você não quer ver aquilo de novo, então você, fica lá, pô, começa logo, entendeu? Por mais que seja curtiu a introdução, essa é a falha da introdução, do The Boy Who Murdered Love. Porém, ele possui um bom clima, para começar. Ele possui um bom, uma boa harmonia, antes de começar a fala da, da cantora, a letra da música. Em segundo lugar, a gente tem Airplanes. Com certeza, esse vai ter que chegar em segundo. Por quê? A gente tem uma pequena comédia ali, um clima bem bizarro, tipo, não sei o quê, aí você fica curioso, o que o personagem está querendo fazer. Aí, antes do projeto começar, a gente tem uma mudança total, de harmonia, de clima. A gente tem um clima mais, mais, aí depois, Começa uma música totalmente, mais, brilhosa, do que estava acontecendo antes. É um clima totalmente diferente. Essa mudança de clima, faz você bater na porta ali, toda hora, do projeto, querendo sentir aquela, essa sensação. Essa sensação, ela acaba deixando o espectador, querendo reassistir o projeto. Ele dá um gatilho para a música, a música, ela entra com força total. Então, foi uma boa jogada também. Sem falar que, essa introdução é bem criativa, ela passa uma boa harmonia também. Em primeiro lugar, a gente tem, com certeza, Sem Volta. Sem Volta é um projeto, que possui uma introdução muito boa, principalmente, pelo fato dele ter, essa troca, de harmonia, que eu acabei de falar, essa troca de clima, e tanto, quanto em airplanes. Só que, em Sem Volta, é muito bem trabalhado. A gente tem uma, uma dúvida, será que a garota morreu? O que aconteceu? Quem é aquele robô? Quem matou ela? Então, essa introdução é muito boa, para deixar o cara, querendo saber mais, sobre a história. Entendeu? Melhor finalização, e créditos, barra créditos. A gente tem, terceiro colocado, Airplanes. Airplanes é um projeto, que entrou aí, só para encher linguiça, praticamente, no terceiro. Ele é um projeto, com uma finalização, bem simples. Mas, ele é bem criativo, ao mesmo tempo. A gente tem, um papel voando, com o texto passando, a música continua. É uma finalização boa, não é uma finalização ruim. Por isso que ela entra aqui. Agora, vamos para, o segundo colocado. O segundo colocado, a gente tem, Sem Volta. Sem Volta, com certeza, teria que entrar aqui, ele possui uma boa finalização, só que tem um problema. Sem Volta, tem uma falha grave na história, que é, a falta de conteúdo. A história não é fechada. Então, os créditos, está mais para parte da história, do que para complemento. Finalização, ela é feita para complementar, e finalizar, de forma intactante, o seu vídeo. Ela não serve para, para, para ser caminho, para falha, como está acontecendo aqui, da história. Porque, ele, tenta complementar alguma coisa, só que não adianta muito, deixa mais aberto ainda. entendeu? Então, essa é a grande falha, entende? Sem Volta. Sem Volta, deixa você mais confuso, sobre o que aconteceu com o cara. Essa parada de, de insanidade, da vingança dele, ter parado assim, no final, não faz muito sentido. Eu, por exemplo, entendi que ele, começou, continuou viajando pelo mundo, matando robôs. É isso. Porque a história dela, é muito, tem uma falha gravíssima, entendeu? Você, tem uma, uma história, onde você tem, o início, o meio, e não tem fim. O fim não existe. O fim, fica totalmente aberto. E sem falar que, os personagens não são, bem trabalhados. Quem era aquela garota? Como eles se conheceram? Como ela era importante? Aquele robô, realmente a matou? Como ela morreu? Como ele foi para lá no hospital? Por que, ele, ele quer se vingar de mecânica, de robôs? Eles moram, sei lá, em 2050? Em que, cidade eles estão passando? É, como ele conheceu ela? Tudo isso, entendeu? É muita coisa em aberto, que, que faz a finalização, não ser uma finalização, de complementar. E uma finalização, que deixa, é, de complementar, e falta, conteúdo. Entendeu? Esse é o problema. The By Rubber Dreadlove, chegou em primeiro. The By Rubber Dreadlove, ele possui, a melhor finalização do, 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 do next scene. Por que, Tales? Se é só texto, simples. A questão aqui é avaliar, não é um texto, e sim, a finalização. Após a história, a garota, a trágica, o trágico final do, do projeto, a gente tem o texto, dizendo, é, monstros não existem somente, em filmes de terror. Aí aparece, o nome do projeto, se aproximando. E a música, já está mudando, para outra música, da, é, Melancolia Box. Tum, tarantum, tarantum, aí a pessoa fica, tipo, caraca, essa foi a história. Eu vim dessa música, entendeu? Caramba, ela se matou, e matou todo mundo, entendeu? Os três morreram, os três personagens principais da história. Aí você fica com essa reação, essa música representa isso, ela complementa, a experiência do espectador, de terminar, de assistir a história, entendeu? Ela dá uma, uma experiência maior, eu não sei se vocês me entendem, mas esse é o objetivo da finalização, dos créditos, complementar, o final, de um AMV. Mirror of Memories, é um perfeito exemplo disso, entendeu? Nós temos uma, o projeto muito sentimental ali, muito mais focado no sentimental do que na história, onde nós temos uma finalização que complementa a história, né? E que você não vê muita diferença, você sabe que, pelo projeto, que o personagem Ryūji e a Taiga, eles se amavam a um ponto de acabar vendo fantasmas, entre aspas, um do outro ali, porque ninguém morre no meu AMV, a gente tem um amor tão grande, que ele se materializa, então é meio óbvio, que eles vão ficar juntos depois, mas a finalização ali, tá pra complementar, mostrando, só pra confirmar mesmo, que eles se encontram novamente, depois dela se formar, tanto é que aparece o Takasu Ryūji, sem a roupa escolar, tinha aluno e saindo da escola, entendeu? Então dá pra entender que ele tinha se formado, ela também, e eles finalmente se encontram após anos, entendeu? E a sensação dos que nós passamos junto com esse complemento da história, com o complemento da música, tudo isso daí gera uma experiência única pro espectador de finalização de projeto, ele marca mais por finalizar de uma forma a oferecer uma experiência maior, como acontece aqui com o The Boy, entendeu? É um clima, uma sensação extra que você sente após o fim da história, entende? Bom, bora lá. Melhor trabalho com tipografia, a gente tem distopia em terceiro lugar, não preciso falar muita coisa, ótimo trabalho com texto, matrix referência total, e ele entra em terceiro por causa disso. Segundo lugar, Let's Fuck It Run, não tem muito o que falar também, ele trabalhou com várias animações de texto, muito bem feito, trabalhando com fontes lineares, deu pra gente ler, o texto foi muito bem trabalhado, chega em segundo, pelo visual também, não é à toa que ele chegou em primeiro e o melhor visual. Em primeiro lugar, a gente tem Sem Volta, com certeza Sem Volta, é o que mais trabalhou com texto, e o que mais soube trabalhar, a gente tem texto no jornal, texto muito bem aplicado nos créditos, uma parte bem artística e bem aplicada dos textos feitos pela Mary. Parabéns aí, Sem Volta, em primeiro lugar, em melhor tipografia. Não tem muito o que falar, porque essa colocação estava muito óbvia, muito bem feita, pelos três. Melhor pôster, a gente tem Dualidade, em terceiro lugar, foi um pôster, meu pôster favorito foi Dualidade, muito bem feito, eu só achei uma grande falha, que ele não colocou o outro personagem, que é a cópia, com a luva vermelha, era azul também. Esse pôster, ele é muito bom, porque ele dá você a ver, ele te dá uma curiosidade, você fica pensando, como assim Dualidade, tem dois dele, o que aconteceu, uma história, aí você vai ver o projeto, um pôster bom, um pôster que chama a sua atenção, e é técnico. Let's Fuck You One é um projeto muito bom, ele também possui um pôster muito bom, que possui um grande easter egg, que é o Kill Bill, ele tem uma faixa bem amarela lá, parece muito com o Bill, bem referência, gostei pra caraca, tem umas logos lá, só pra deixar bem criativo, é um projeto que chama a atenção, gostei pra caraca, por isso que ele chegou em segundo. E primeiro, a gente tem Airplanes, com certeza Airplanes, ia chegar em primeiro aqui, melhor pôster, a gente tem um garoto pensativo, olhando pra frente, imaginando o futuro, desejando alguma coisa, e ele tá dentro de um avião, e esse pôster representa totalmente, o conceito do vídeo dele, e é por isso que ele chega em primeiro. Airplanes, é aquela imagem, muito, muito bem feito, cara, o cara pensou, de uma forma genial, a como passar a ideia do projeto dele, logo de cara, você já fica pensando, se sente, você sente a essência do projeto no pôster, e essa é a chave, pra ele ter chegado em primeiro. Bom, finalmente, vamos falar sobre as categorias, as nomeações, melhor ação, nós temos em primeiro lugar, Let's Fuck Run, segundo lugar, Revolution, e em terceiro lugar, Distopia. Obviamente, essa seleção, ia ser muito óbvia, Revolution, possui uma boa edição, só que ele é muito mais, frenético, que o Distopia, e o Let's Fuck Run, ele é super frenético, uma ótima edição, obviamente, que ele ia chegar em primeiro. Melhor perfil do personagem, em primeiro lugar, a gente tem The Boy Who Murdered Love, The Boy Who Murdered Love, é o projeto que mais expressa, o personagem, e a garota, do Next Team inteiro, a gente tem uma música, que retrata, o relacionamento deles dois, que retrata ele, e que retrata ela, então, é o melhor perfil do personagem, sem dúvida alguma, os dois personagens, são muito bem, expostos ali, muito bem, declarados, perante a música, e o AMV inteiro. Segundo lugar, a gente tem Dualidade, com certeza, ele chegaria em segundo lugar, Dualidade é um ótimo, perfil do personagem, a gente tem a essência, de superar a si mesmo, exposta ali, totalmente focado, no protagonista, a música fala sobre isso, fala sobre o esporte dele, fala sobre, a força que ele teve que fazer, para conquistar, o brasão, ele teve que lutar contra si mesmo, só aquele fato, da sendo ele lutando contra si mesmo, de superar a si mesmo, já é um forte ponto, para colocar ele aqui, em segundo lugar, melhor perfil do personagem, muito bom, tá de parabéns. Em terceiro, Let's Fucking Run, Let's Fucking Run é um projeto, muito bom, perfil do personagem, ele é o padrão, para estar aqui, e ele não tem muita coisa, mas é um projeto, que passa muito bem, o protagonista, ele passa muito bem, um pouco da história dele, com a garota, a música fala sobre ele, eu estou entediado, então eu vou, desfrutar do meu tempo, no meu carro, entendeu, dirigindo, então tudo isso daí, é bem passado pela música, do protagonista, entendeu, que é praticamente, Riders on the Storm, entendeu, até o Cresto tem uma boa música, que retrata o personagem, então parabéns aí, para os três, que chegaram, no top 3, melhor perfil do personagem, melhor drama, melhor drama, em primeiro lugar, vai para, Betsu no Kikai, a gente teve, pouquíssimos projetos, bons de drama, aqui, ele é o que mais, teve drama, porque a gente teve um final, triste, com uma sensação, dramática mesmo, entendeu, a gente sente, na pele, o que aconteceu, ele modificou um pouco, a história, é um projeto, bem legal, então por isso, que eu coloco ele em primeiro, aqui, em drama, a gente tem, essa sensação triste, diferente dos outros, sem volta, a gente tem uma sensação, de agonia, por ter faltado conteúdo, então, só no início mesmo, que tem um pouquinho, de drama, da minúcia de clima, né, então por isso, que ele chega ali, em segundo, e The Boy, Robert Dead Love, ele é mais uma história, de horror, psicodélica, do que uma história, dramática, porque a gente tem, muita traição, o clima ali, dramático, não é forte, entendeu, comparado com Betsu no Kikai, a morte da garota, é triste, né, é triste ver isso, os três morreram, mas o drama, o clima dramático, não é bem imposto, no MV, é bem fraco, entendeu, o sentimento ali, de drama, é o que tem que ser avaliado, e o Betsu no Kikai, é o que mais tem, sem volta, tem uma falha, e o The Boy, Robert Dead Love, é muito mais focado, em psicodélico, e, 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 o rodo que, no drama, então, a gente tem essa questão, dessas posições, entendeu, primeiro lugar, de melhor sentimental, primeiro lugar, a gente tem, obviamente, airplanes, airplanes, é o que mais passa, essa sensação de felicidade, essa sensação de, nós podemos imaginar, que esses aviões, nessa, nesse céu, noturno, como se fossem, estrelas cadentes, vão fazer o nosso desejo, como se fosse ano novo, entendeu, muito legal, muito legal, por isso que ele chega em primeiro, passa essa sensação, muito bem, é, muito, como é que fala, ela passa, passa essa sensação, muito bem, entendeu, então, por isso que ele chega em primeiro, Virarra, é um projeto, que tem um sentimental, bom, não é ruim, mas ele chega aqui em segundo, ele tem um, uma, uma, um, um bom sentimento, perante a música, perante a seleção das cenas, Shigatsu, é um ótimo projeto, para drama, e para o sentimental, Bettsunuk Kai, ele também é sentimental, né, ele passa uma sensação de arrependimento, de felicidade também, ao mesmo tempo, mas ele é mais dramático, ele não é tão sentimental assim, porque sentimental, ele é tudo menos drama, entendeu, tudo menos drama, o drama tem uma área focada, justamente porque, é bem diferente do sentimental, o drama, ele é muito mais triste, o sentimental, eles são sentimentos que, são impostos para o espectador, de formas diferentes do drama, pode ser felicidade, pode ser, a mudança de vida de alguém, por exemplo, a, é, não sei, o Mehoff Memories, de novo, como exemplo, poxa, é, a Taiga e o Ryudi, os dois, correndo atrás do outro, nossa, que amor lindo, esse sentimento, entendeu, de amor também, e, geralmente, ele entra junto com romance, né, então, tudo isso daí, é avaliado em sentimental, história, história foi o que eu falei lá em cima, The Boy Rubber, The Love, com certeza, leva a melhor história, é o projeto de história, mais fechado que tem, mais completo, que tem uma modificação, na história do anime, tem uma interpretação diferente, é, da história do anime, é mais criativo, e a história mais completa, então, é por isso que ele fica em primeiro, como eu já falei, se em volta tem uma falha grave, na história, fica muita coisa em aberto, não é fechado o projeto, é só início, e meio, e acabou, então, a gente tem que colocar ele em segundo, por causa disso, por que ele chegou em segundo, então, por que o Betsu no Kikai, não chegou em segundo, por que o Sem Volta, ele é mais criativo, que o Betsu no Kikai, e o, a finalização do Betsu no Kikai, é bem precária, e meio que acaba ali, e, não, entendeu, acaba ali, e foda-se, não tem nada ali, para complementar, o fim do projeto, como tem The Boy Rubber, como tem Sem Volta, entende, por mais que Sem Volta falhe, ele tem uma finalização melhor, que o Betsu no Kikai, melhor romance, melhor romance, com certeza, vai para, day by day, ele é o mais romântico, que tem, romance, não pode ser triste, romance tem que ter um final feliz, pode acontecer de tudo, de tudo, pode, pode cair avião, pode, apocalipse, distopia, durante, início e meio, mas se o fim, for belo, for feliz, está valendo, porque, é isso que vale em romance, romance, e day by day, tem isso, ele é romântico, é amor ali rolando, são namorados e tudo mais, trocando mensagens, primeira experiência, um pouco de timidez, então é isso que romance é, Sem Volta é uma tragédia, agora está mais no início do MV, e The Boy Rubber, 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 ninguém fica vivo, para contar a história, então, e eles não se encaixam, por mais que The Boy Rubber, The Boy Rubber, tem pegação, para caraca ali, tem romance no início, mas não pega, não pega, porque o final é trágico, é trágico demais, Sem Volta, tem só as lembranças, coitado, para contar a história deles, dois de romance, e é isso, por isso que The Boy Rubber, leva a melhor romance, Instrumental, obviamente, distopia leva, distopia é o melhor projeto, de instrumental que tem, e, passa uma sensação, de guerra, de distopia, foi bem escolhido, Tales of Sefer, é o que chega em segundo, Sefer é o, as lendas do pastor, ele tem uma ótima, uma ótima música, escolhida por, trailer de Tales of Sefer, combinou muito bem, dá uma sensação, muito boa, muito é que sentimental, o, ele quase que entrou, o Tales of Sefer, mas não entrou, mas ele tem uma boa, escolha musical, que é uma boa harmonia, e Imperador, ele entra no melhor instrumental, ele peca pelo corte, ele peca, pela música instrumental, ela não se encaixa tão bem assim, com o anime também, mas, o distopia, obviamente, é o que ia chegar em primeiro, tá? Ai, meu Deus, eu falei muito, eu não vou falar muito, sobre o recital do final agora, porque praticamente, nessas nomeações, eu falei tudo, sobre os projetos, mas, bora lá. Bom, os três primeiros colocados, a gente já sabe, que, o Let's Fuck It Run, ele concorreu junto, com o Airplanes, tá? Airplanes, ele chega em primeiro, porque ele é o mais original, o Let's Fuck It Run, chegou em segundo, The Boy, Rumo, Love em terceiro, porque, todo mundo que me conhece, sabe que eu prezo muito, a originalidade, e a gente tem sempre, que medir, a técnica, com a originalidade, por mais que a técnica, de Airplanes, não tenha sido, super perfeita, ela não foi ruim, entendeu? A técnica dele, foi mediana, então, dá pra colocar ele em primeiro, sem dúvida alguma, foi o projeto mais criativo, que teve, entendeu? Distopia, chegue logo em quarto, por que distopia? Porque ele não foi tão original, quanto e mais, o Mother's Love, é bem simples, ele teve ali, um tema trabalhado, um conceito trabalhado, uma boa seleção de cenas, escolha dos animes, porém, é um conceito, que já foi trabalhado, em outros AMVs, não é tão original, quanto o outro, entendeu? E ele é mais curto também, ele teve, é um projeto que, o tempo de duração, ele não, não é, tão grande, mas também, o nível de dificuldade, para editar, o projeto dele, também não foi, gigante, entendeu? Comparado, por exemplo, com Airplanes, que é um projeto maior, que tem muito mais composição, muito mais aplicação, de conceito, ali nas cenas, que o Distopia, entendeu? tudo isso em conta, The Boy, Rumor, The Love, ele teve muita edição ali, para ser feita, então, a técnica do The Boy, ele já também, supera a Distopia, Sem Volta, chegou em quinto, ele perdão pela Distopia, porque Sem Volta, é um projeto criativo, mas é um projeto, com uma falha, enorme na história, tem um buraco na história, é sempre, essa falha, que, é usado como argumento, para ela ter decaído, de algum projeto, um projeto, a criatividade dela foi boa, só que, cara, esse buraco na história, é uma falha grave demais, então, quando você vai fazer um projeto de história, você tem que planejar início, meio e fim, certinho, não pode, é, ficar esse buraco, quanto mais falha, pior, entendeu? Então, vamos lá, Dualidade, é o que chega em sexto, Dualidade é um projeto, muito bom e criativo, porém, ele tem falha técnica, mas, ele consegue ficar em cima de todos, porque, depois de Dualidade, né, o resto dos vídeos, não tem esse nível de originalidade alto, Dualidade é o último projeto aqui, até o sexto, que tem um bom nível de originalidade, então, ele chega aqui, por isso, ele é mais original, do que o restante lá de baixo, teve uma boa, é, um bom perfil do pessoal, personagem, uma organização boa ali, na escolha da música, das cenas, do anime, então, isso tudo junto com a originalidade, fica bem feito, Personokikai, é, o que teve uma modificação na história, teve uma interpretação diferente, teve um bom drama, então, ele entra aqui, com certeza, tá, porque, vamos lá, Revolution, Revolution, ele é de ação, é um projeto bom de ação, só que ele é um projeto bem, bem simples, por exemplo, vamos colocar uma música, para retratar o pós-conceito, deste dia, aqui no que hoje, só que não é um projeto grande, com uma gigante edição, com um padrão de sincronismo excelente, com uma música que é perfeita, a música não é perfeita, ela se encaixa, mas ela tem suas falhas, que eu já comentei lá no vídeo dele, que era sobre, o fato, da música, não, não fazer o espectador, entender logo de cara, o que que ela está passando, porque, é uma música bem futurística, entendeu, tudo isso aí, entra em, 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 é um projeto que está aqui mais pela técnica, não é pela originalidade, ele está aqui mais pela técnica, porque os projetos, os projetos abaixo do imperador, é o que pecam em técnica, day by day, virarra, distorce justice, tailors of sefair, sword warriors, alto sacrifício e sensual, são projetos que falham muito na técnica, e o imperador é o que mais tem isso, entendeu, então, é o que, é por isso que ele está aqui, revolution, ele está, ele está em cima do imperador, por ter mais planejamento, e originalidade, por ser um projeto, bem planejado, que é o que mais tem isso, do attack on the site, day by day, ele tem muita falha, na técnica, porém, ele é o mais criativo, perante os outros aqui embaixo, entendeu, o virar, distorce justice, não tem a mesma coisa, o mesmo nível de criatividade, que o day by day tem, por mais que a criatividade, criatividade seja bem perversa, e comediante, eles não tem, por isso que o day by day, fica aqui, um décimo colocado acima deles, é, virarra, ele é um projeto mais completo, assim, perante os outros aqui embaixo, é o que mais tem, é, um objetivo, com uma música diferente, a ser trabalhado, com um clima diferente, com, como é que fala, com um fechamento legal, perante distorce justice, que tem um fim, bem trágico, The Lies of Sefer, peca muito no trailer, o fim também é trágico, Sword Warriors, é uma ação, bem clichêzinho, cara, e, tá escrito errado também, é, não é Sword Warriors, aqui, teria espada, guerreiros, entendeu, eu acho que ele queria, eu acho que ele queria, eu acho que ele queria dizer, as espadas dos, dos, dos guerreiros, entendeu, então seria, Wire Swords, entendeu, então seria mais ou menos isso, é, auto-sacrifício, cara, evanescência, com música clichê, com, falta de padrão de sincronismo, com, um corte ali, pra matar o AMV, então não tinha como, esses projetos, chegarem acima de virarra, porque virarra é um projeto mais, mais completo, e, sem falhas, comparado a esses daqui de baixo, principalmente o sensual, porque sensual, ele apelou pra parte, sensual, então não tem como, colocar só o et ali, um projeto et, como eu já comentei, é um projeto que tem que ter, bastante sincronismo, bastante conteúdo, não só putaria, entendeu, apenas putaria, sem sincronismo, só assinaria dos peitões da, da Hanekawa, não ia adiantar muita coisa, a criatividade, ele é bem baixa, entendeu, qualquer um pode chegar e colocar, o visual de sensual, é o que mais ficou colocado ali, eu fui mais bem trabalhado, pelo visual, mas infelizmente, não tem como, entendeu, vamos lá, auto sacrifício, é muito, muito anime, muito anime, misturado, desnecessariamente, Swords Rires, é um projeto, com falha no título, é um projeto com, não tem sincronismo, praticamente, então é uma coisa, que você tem que trabalhar muito, é o sincronismo, cara, padrão de sincronismo, também não, e eu sei que foi esperado no MV, do lado dos LC, né, que aqui está participando, que fez o imperador, que é o projeto, Brave Rires, né, que o ZLC fez, então, é diferente a tradução, não sei se você entendeu, Brave é um adjetivo, e Swords é uma palavra, é um substantivo, então, Brave Rires são bravos guerreiros, Swords Rires seria espada guerreiros, entendeu, por isso, por que está errado, então, seria Warriors, com outro S lá, Warrior, o, o, meio que o aspas ali, só que só com o traço, e os Swords, então, seria, as espadas dos guerreiros, entendeu, é um conceito bem fraco, também, tente trabalhar mais, o conceito, tudo mais, por mais que o anime seja atual, isso não é o suficiente, para entrar lá em cima, entendeu, por isso que Tales of Seafers, está acima, ele tem um, um clima bom, ele tem um, um objetivo muito maior, do que o vídeo daqui de baixo, entendeu, e o autossacrifício, foi o sacrifício do próprio vídeo, no final, né, porque ele sacrificou o vídeo no final, pá, cortou a música, por que, eu não sei, tanto é que o Necrose comentou, mataram o AMV, cortando a música, uma música clichê, então, pensa nisso daí, vê lá a página dicas do Nextin, para ver dicas de como entrar no concurso, isso aqui, eu acho que nem deveria ter sido finalista, mas eu, eu arredondei para três aí, para vocês, então, pense certinho aí, tá ok, é isso, é essa explicação de todas, qualquer dúvida, gente, comenta, não deixe de comentar, poxa, mas como assim, por que que eu não cheguei ali, comenta que eu tento responder, entendeu, é, é bom a gente debater, não, não ficar só, só, só guardando dúvidas para dentro de si, porque, tudo isso daqui, foi bem planejado, foram dias olhando, pensando, qual que tem mais técnica, qual que é mais criativo, será que essa técnica aqui, é o suficiente para bater a criatividade desse, será que a criatividade desse, é boa o suficiente para bater a técnica desse daqui, então tudo isso daqui é avaliado, principalmente o caso aqui do imperador, o imperador tem um baixo nível de criatividade, mas ele tem um alto nível de técnica, entendeu, airplanes, ele tem um baixo nível de técnica, mas o nível de criatividade dele é altíssimo, junto com o Let's Fuck You On, o The Boy Who Mardered Love, o The Boy Who Mardered Love, ele tem um bom equilíbrio, entre técnica e a criatividade, diferente do Let's Fuck You On e o Airplanes, entende? Então, essa é a questão, um projeto que consegue equilibrar técnica e criatividade, em um bom patamar, um patamar alto, é o que sempre vai chegar lá no topo, entende? então pense muito bem nisso, distopia, sem volta, dualidade, Betis, no Kikai, Revolução, Imperador, Tevadei, Virarra, Distratégios, Tales of the Third, Swords, Warriors, Autossacrifício, Sensual, foram também, para o resultado final, então está todo mundo de parabéns, quem chegou até aqui, não fique, como é que fala, quem chegou até aqui, tem que ficar feliz, por mais que você seja o rei, e chegou em décimo sexto, você tem que ficar feliz, porque é difícil chegar aqui, entendeu? Eu, por mais que eu não seja tão rígido assim, não é fácil você ser finalista, e chegar, e ganhar uma colocação no concurso, e os outros, sete, sete candidatos que não conseguiram posição alguma, foram 23 no total, e apenas 16 conseguiram alguma posição, entendeu? Tem gente que nem ganha posição, igual a mim, em Queen to the Dead, em 2014, no Big Contest, não tinha posição, eu não fui finalista, entende? Então pense nisso, tá ok? Bom, antes de finalizar, eu queria falar aqui sobre, a menção honrosa dos finalistas, tá? Aqui a gente tem o resultado, tá? Uma coisa que eu queria dizer, é que, resumo, cadê, cadê? De todos aqui, eu fechei hoje, dia 30 do 12, tá? É, a menção honrosa dos finalistas, e a gente tem, ó, Necrosis, cara, você não foi finalista, então não vota aqui, na menção honrosa dos finalistas, tá? Só ele mesmo que votou, então 13 finalistas votaram, desde 16, e o nosso ganhador foi o Airplanes, Airplanes ganhou a primeira colocação aí, menção honrosa dos finalistas, parabéns aí para você, Levi, e a gente tem, e a gente poderia colocar em segundo, distopia, junto, não, junto com o Let's, foi que o meu nome, porque o Airplanes votou nele, então em segundo lugar, a gente teria o distopia, o resto empata, tá ok? menção honrosa dos finalistas, menção honrosa dos finalistas, a menção honrosa do público, tivemos 46 votos, tá? Todas essas pessoas aqui votaram, então, não tem como ter, é muito difícil ter algum tipo de fraude nessa votação, e a gente tem em primeiro lugar, o Airplanes também, parabéns aí, Levi Edith ganhou a menção honrosa dos finalistas, e a votação do público, agora, e em segundo lugar, a gente tem o Sword Warriors, que chegou aí em segundo lugar, na votação do público, parabéns aí, para você, e em terceiro lugar, a gente tem Day by Day, esse é o nosso top 3, tá? Ah, então, eu ia falar agora sobre a minha menção honrosa, a minha menção honrosa vai para o The Boy Who Murdered At Love, é o projeto que o Guren mandou, a menção honrosa do finalista varia muito também de editor, o cara que editou, porque o George, o Guren, ele participou no passado, do Next Team, o Next Team 2016, e eu não sei se vocês lembram do projeto que ele mandou, o George, ele evoluiu muito, muito mesmo, eu vou aqui entrar, no site antigo, se vocês forem em, todos os AMVs de 2016, ele foi o primeiro cara, tá vendo, Guren, Fnatic como Demônio, foi o primeiro cara a mandar, o projeto dele, o Guren não foi finalista, ele teve uma nota baixa, o projeto dele aqui, era, é bem ruimzinho mesmo, só tinha qualidade, tanto é que, eu comentei aqui, espero que eu estou continuo se dedicando para melhorar cada vez mais, se for seguir o caminho de história, recomendo estudar bastante projetos desse gênero, e o cara, ele conseguiu bastante, cara, me evoluiu, tanto é que o meu prós só tinha, um prós, e vários contras, então, ele evoluiu muito, muito mesmo, então, a minha menção honrosa, vai para o Guren, vai para o Guren, porque ele merece, é um cara que evoluiu, drasticamente, ele, ele continuou no caminho da história, conseguiu ganhar melhor história, conseguiu ganhar melhor edição, ser melhor do que todos, nesses aspectos, então, parabéns aí Guren, você está de parabéns, menção honrosa, com certeza, minha vai para você, você merece de todo o coração, você foi o que mais evoluiu, aqui, neste concurso, obviamente, eu não estou falando, que os outros não evoluíram, nós temos grandes evoluções, o Iazoo, é o cara que mais me surpreende, nessa, nesses últimos meses, de edição, o cara conseguiu fazer, grandes projetos, chegou em quarto lugar, no AMV com 2016, chegou agora em segundo, no Nexus, em 2017, então, tá de parabéns, peraí que eu confundi, o Iazoo, ele chegou em, em quarto lugar, foi no, no, AMV com 2017, também esse ano, então, esse ano, o Iazoo, tá surpreendendo muito, também, mas o Guren, cara, ele teve um salto, desse AMV aqui, do Fanatica como Demônio, para o The Boy, Humberto Lover, entendeu, ele saltou de, não zé ninguém, no concurso, nem finalista foi, para o terceiro colocado, entendeu, levando melhor história, melhor edição, então, ele com certeza, vai levar melhor, melhor não, vai levar, aí título de, menção honrosa, do jurado, tá bom, não é nem o meu projeto favorito, aqui, tanto é que, acho que o Airplanes, é o meu favorito mesmo, que ele chegou em primeiro, eu não sei se, eu fico entre Airplanes, ou The Boy, Humberto Lover, porque são, ótimos projetos, foi, foi os dois que eu mais gostei, eu não consigo decidir, se pau, coloca o The Boy, Humberto Lover, porque ele conseguiu criar, uma história, é, uma interpretação diferente, sim, sem ter que, fazer um crossover, nem nada, ele só modificou a história do anime, um pouco aqui, e ali, e criou uma visão diferente, dos personagens, e teve, criou um perfil diferente, do personagem, entende, tanto é que ele, levou o melhor perfil do personagem, tá, de parabéns aí, o Gurem, acho que vou colocar isso aqui mesmo, como o meu favorito desse ano, então, menção honrosa aí, para o Gurem, parabéns, eu espero que vocês tenham gostado, do Nexin desse ano, então, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, comentar aí, o que você achou, pode deixar a sua dúvida, por que que o cara ficou acima de mim, por que que ele ficou abaixo, comenta aí, eu respondo, eu posso ajudar, depende do caso, tá bom, então, é isso, se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha, até o Nexin 2018, se Deus quiser, vai ter, e, fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto